Pois, meus queridos, nós temos mais um general do qual a gente dá a palavra agora nesse vídeo. Um general que, na situação em qual a gente se encontra, realmente tem a coragem de falar abertamente de forma que muitos dos governos aqui na Alemanha, como também da Ucrânia, não devem ter gostado. Mas nós vamos aproveitar de dar a chance para vocês também ouvirem e saberem que aqui também tem pessoas que pensam de forma diferente, que veem as coisas um pouco diferente e que não ficam calados. E o meu pedido a você, você também não deve ficar calado, gente. Eu li ontem um comentário que me deixou triste de uma seguidora que escreveu, quando eu falei da perseguição, da liberdade da expressão, que ela fica com medo de se expressar e ela acha melhor ficar quieto no canto dela. Me deixou triste porque o Caio mostra todos os dias que ele pensa totalmente de forma diferente e é justamente isso que é desejado, deixar você cantinho, no cantinho, ficar caladinho e não agir. Deixar acontecer e não fazer talvez a sua parte. Me deixou realmente um pouco triste. Mas cada um faz a sua escolha. Para mim, minhas familiares, meus familiares também me falaram, Caio, pensa um pouco na tua família, pensa um pouco mais gente. Conhecidos nossos também já me disseram. Eu digo, não, eu não consigo simplesmente assistir a tudo isso e ficar calado. Eu não, eu também não vejo nada de errado de falar com vocês, de comentar e se a gente até possa perder isso, de falar com vocês, então realmente eu não sei mais o que está acontecendo nesse mundo. Mas nós, como eu disse antes, nós vamos agora dar a palavra do general alemão que disse, só uma paz negociada pode salvar a Ucrânia. Vocês sabem que o Caio no passado sempre de novo pediu, disse que nós temos que entrar em conversas diplomáticas. E é isso que o general aqui também disse. O Caio, mostra-se, o Caio e você que pensa da mesma forma, mostra que nós não somos sozinhos. Tem muitos ao redor do mundo que pensam da mesma forma. Nunca esquecem disso, gente. Nós não somos ou estamos sozinhos. Nem hoje, nem 2020, 2021. Tá? Nunca esquecem disso. Mas vamos lá. O general Kuijat é um dos oficiais militares mais opinativos da Alemanha, gente. E a sua experiência é reconhecida além fronteiras. O antigo inspector general do exército alemão é considerado, acima de tudo, um analista incorruptível da situação política global. E no passado, ele também não deixou se calar. Após a ofensiva, que também gerou grandes esperanças por parte do Ocidente, as forças armadas ucranianas perderam em grande parte a capacidade de conduzir uma guerra terrestre ofensiva. Desde o início de outubro do ano passado, as forças armadas russas tomaram a iniciativa estabeleceram um foco de ataque locais com o objetivo de consolidar conquistas anteriores e evitar grandes perdas. Um dos pontos focais foi a vdijaka. O local está agora totalmente em mãos russas, permitindo-lhes expandir o seu ataque para o leste de Donbass. Uma grande concentração de tropas russas ocorreu na área de Kobyansk, cuja direção parece ser a região de Shakiv. Presumo que os russos também queiram conquistar Odessa. Dada a incerteza sobre se e em que medida os Estados Unidos continuarão a fornecer apoio financeiro e militar, a opinião americana é que a Ucrânia deve entrar na defensiva estratégica, a fim de defender as áreas que detêm e reduzir as elevadas perdas de pessoal. No entanto, o congelamento da linha da frente significa que a Crimea e os quatro regiões anexadas pela Rússia serão abandonadas, embora a sua retomada fosse o objetivo estratégico da Ucrânia. Os aliados europeus deveriam celebrar acordos bilaterais com a Ucrânia para fornecer apoio financeiro e militar durante os próximos dez anos. Depois, a Grã-Britanha, a Alemanha e a França também celebraram acordos correspondentes. Putin disse diversas vezes que está pronto para negociar. Ele confirmou isso novamente em sua entrevista com Thakar Karlsson. No entanto, também destacou que o presidente ucraniano proibiu as negociações num decreto no início de outubro de 2022, o que primeiro teria de ser corrigido. E o Ocidente teria de estar preparado para parar de fornecer armas à Ucrânia. Aliás, a Rússia e a Ucrânia já negociaram. O resultado foi muito positivo para a Ucrânia. A Rússia até retirou as suas forças armadas de Kiev em sinal de boa vontade. Putin também lembrou isso na entrevista. A guerra teria terminado ao fim de seis semanas se o Ocidente não tivesse impedido a Ucrânia de assinar o tratado. A Ucrânia vem tentando há algum tempo demonstrar capacidade militar realizando ataques a alvos na Rússia. Zelensky já tinha declarado há algum tempo após um ataque de drones a Moscou. A guerra está gradualmente a regressar ao território da Rússia, aos seus centros simbólicos e bases militares. Os mísseis de cruzeiro à superfície alemã Taurus seriam arma preferida para ataques e alvos estratégicos russos como centros de comando. bases de mísseis e sistemas de comando e controle, mas isso aumentaria significativamente a escalada e o risco para a Alemanha. No entanto, dada a situação crítica na Ucrânia, os políticos e especialistas alemães continuam a exigir que o Taurus seja entregue à Ucrânia. Mas a Taurus não mudaria a situação estratégica a favor da Ucrânia, mas mais do que os anteriores viradores de jogo. A Ucrânia já atacou uma base nuclear estratégica das forças de bombeiros russas, nomeadamente Engels, perto de Zaratov. Penso que todos podem imaginar as consequências catastróficas se um depósito de armas nucleares fossem atingidos. Os americanos estão a tentar, Biden enfatizou isso várias vezes, evitar um confronto direto com a Rússia que poderia surgir de ataques ucranos ao coração da Rússia e a alvos estratégicos. Portanto, os Estados Unidos forneceram apenas lançadores de mísseis Riemanns e mísseis Atacams, que não possuem sistema de longo alcance, mas sim sistema mais antigo e de menor alcance. Ao entregar o Taurus à Ucrânia, estaríamos, portanto, a cruzar uma linha vermelha americana e uma russa. Os nossos políticos devem compreender que as armas e as munições não podem mudar para melhorar a situação do militar da Ucrânia, mas apenas prolongar a guerra. Uma vez que o Ocidente quer evitar uma grande guerra europeia e, portanto, não quer enviar os seus próprios soldados, só uma paz negociada pode salvar a Ucrânia. A Ucrânia precisa de dinheiro, precisa de equipamento militar, armas e munições. Mas, acima de tudo, ela sente falta de soldados. Não são as armas que determinam a vitória ou a derrota, mas os soldados. Nossos políticos ainda não entenderam isso. A Ucrânia enfrenta o problema de ter de compensar as suas elevadas perdas. Um projeto de lei que recrutaria cerca de 500 mil ucranianos tem sido discutido no parlamento ucraniano há algum tempo. Nesse contexto, coloca-se a questão de saber se os jovens ucranianos em idade militar que se encontram na Alemanha e noutros países ocidentais devem ser convocados para o serviço militar. A atual onda de mobilização está... Essa não é a primeira. A Ucrânia realizou várias ondas de mobilização. É extremamente impopular na Ucrânia porque os potenciais soldados já não estão disponíveis no tamanho necessário. As pessoas mais jovens e mais velhas devem, portanto, ser forçadas a servir com armas ainda mais do que antes. Em termos de idade, você está chegando ao limite do que realmente está disponível e pode ser treinado. Além disso, antes da ofensiva, as brigadas ucranianas eram predominantemente treinadas na Alemanha e equipadas com modernas armas ocidentais. Deveriam as unidades recém-formadas ou reabastecidas ser treinadas e equipadas novamente no Ocidente? E quem deve e pode fazer isso? Ou os soldados passam por um breve treinamento de alguns dias ou semanas e depois são enviados para o combate? Nunca teria pensado que existiria um conflito militar desse tipo nos limites da Europa. Muito pelo contrário. Após o colapso da União Soviética e a dissolução do Pacto de Vazóvia, surgiu uma fase de estreita coordenação política e cooperação militar entre a Rússia e a OTAN. A expansão da OTAN para incluir estados que, no ponto de vista da Rússia, alteraram o equilíbrio militar em desvantagem para a Rússia, bem como a rescisão unilateral de importantes tratados de desarmamento e controle de armas pelos Estados Unidos, puseram fim a essa evolução positiva. Gente, preciso, neste momento, repetir que nós já comentamos tantas vezes justamente isso que ele mencionou agora. tantas vezes que nós estamos justamente por isso, nessa situação, por causa do, como é que a gente diz, de cada vez mais colocar mais membros na OTAN que fazem parte ou fronteira com a Rússia. Logicamente que a Rússia, um dia, vai agir. Bom, isso até o general aqui disse oficialmente, gente, tem pessoas que falam sim. Eu vou até repetir para aqueles que ainda não entenderam a expansão da OTAN para incluir estados que, do ponto de vista da Rússia, alteraram o equilíbrio militar em desvantagem para a Rússia, bem como a rescisão unilateral de importantes tratados de desarmamento e controle de armas pelos Estados Unidos, puseram fim a essa evolução positiva, gente. Isso que colocou fim nessa evolução. Estou a pensar, por exemplo, no tratado ABM, no tratado INF, no tratado de Céus Abertos, que são tão importantes para o equilíbrio nuclear estratégico entre a Rússia e os Estados Unidos. A tentativa do presidente Bush, na cimeira da OTAN em Bucarest, em 2008, de convidar todos os estados da OTAN, a Georgia e a Ucrânia para aderirem à OTAN, desempenhou um papel decisivo. isso foi, não foi bem sucedido, mas uma perspectiva da OTAN de ambos os estados foi incluída no comunicado para salvar a face. Ô, trêsão, gente! Que coisa linda, né? De volta aqui nos vídeos do Caio. Que ótimo! O então embaixador dos Estados Unidos na Rússia e atual diretor da CIA, William Bruns, escreveu ao seu governo na época, as consequências estratégicas não podem ser subestimadas. Haverá terreno fértil para intervenção russa na Crimeia e no leste do país. Não há dúvida de que Putin relataria duramente. E o que foi justamente isso que aconteceu. E até o próprio atual chefe da inteligência dos Estados Unidos já disse na época, o resultado vai ser isso. E o que aconteceu, gente? Então, na verdade, todos já sabiam que isso poderia acontecer. Mas sempre de novo colocando mais uma, né, no fogo para ver até que ponto, né? E aí, de repente, aconteceu, né? Então, isso realmente foi previsto por muitas pessoas militares, né? Mas não deram ouvidos ou também foi, de repente, até querer para ver até que ponto a gente pode ir. Gente, absurdição aqui no mundo atual. Triste notícias cada vez mais e, pois, cada vez mais perto, ao meu ver, de uma extensão do atual conflito. Forte abraço, gente. Desejo a todos um ótimo dia. E a minha dica, compartilhem os vídeos para os seus familiares. Até mais, gente. Valeu.